E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra vocês aqui no canal. Vamos abrir essa caixa gigante, que tem um monte de coisa aqui dentro. Tem aqui umas cambucinhas pra guardar, umas paradinhas pra ficar tudo bonitinho, organizado. Endless Winter, palo americanos, palo americanos. Mas antes, quero te falar uma parada. Se você quer colaborar com a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBGE, escolha qualquer um dos três planos que eu já te coloco. Dentro do grupo do WhatsApp exclusivo, assim que eu receber a notificação, você já vai estar participando de quatro sorteios mensais pra quem é apoiador. Cupom de desconto na távola, cupom de desconto na G3D e uma bolsa da turnos pra você que colabora com a nossa criação de conteúdo. Então vai lá no PicPay e fortalece a gente. Eu quero agradecer também a nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games é uma loja irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa maneiríssima pra você poder carregar seus jogos com segurança. E agora tem três modelos, três tamanhos diferentes, pra caber a coleção que você quiser, pra você chegar no destino sem estresse. E a Grunia 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio e ele ficar bonitão na tua foto do Instagram. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, a partir do unboxing do Adelaide Winters, para os americanos. Bem, ó, vamos falar desse caixão aqui, ó. Lançado do Brasil pela Galápagos, um jogo de 120 minutos. A previsão dele é de meia hora a 35 minutos por pessoa, tá? Essa é a previsão que o cara tem. De 30 a 35 minutos por pessoa. Então já se prepara aí que se jogar em quatro pessoas, serão duas horas de jogo pelo menos. Beleza? Um a quatro jogadores, ele tem o modo solo. E os designs eu desconheço. Vamos abrir aqui, ó. Ah, fez o Dice Hospital, que é o famosinho aí, o queridinho do momento. O outro aqui fez o Iniciada dos Mercadores. Endless Winter para americanos. Mecânica, alocação de trabalhadores, colecionar conjuntos, construção de baralho, bolsas e peças... O que seria bolsas e peças? Bag building, o que ele está dizendo? Influência, maioria diária, gerência de mãos e tabuleiro modular. O tema é pré-histórico. O domínio é expert, tá? Bom, é um jogo de entrada aí pra galera nova. É um jogo pra quem já tá no mercado. Aí eu vou ter aqui, ó. Endless Winter para americanos. Ocorre na América do Norte, por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Os jogadores guiam o desenvolvimento de suas tribos ao longo de várias gerações. Caçadores e coletores nômades a prósperas sociedades tribais. Tá, transformar essa galera em sociedade tribal. No decorrer do jogo, as tribos migram e colonizam novas terras, estabelecendo tradições culturais, caçam a megafauna paleolítica e constroem estruturas megalíticas perenes. Beleza. Endless Winter é um jogo de estilo europeu, Eurogame. Combina a alocação de trabalhadores e construção de deck de uma forma inovadora. A cada rodada, os jogadores exigem seus membros da tribo para vários espaços de ação e pegam e pagam pelas ações, jogando as cartas e gastando recursos. Os cards de tribo geralmente garantem trabalho adicional, enquanto os cards de cultura oferecem uma variedade de eixos e efeitos exclusivos. Como alternativa aos cartões, podem ser salvos para que uma fase de eclipse... Beleza. Ele fala em inovação, né? Como é que quando eu jogue, eu sinta essa inovação? Beleza. Ó, pesada a caixa, hein? Não é a caixa quadrada tradicional, é a caixa retangular um pouco maior. Endless Winter, palo-americanos, da Garápagos. Ó, aqui na frente tem verniz, né? Na impressão, que bonito. E aqui, os fundos. Tem miniatura, hein? Tem miniatura, hein? Vamos lá. Eita, caraca, ó. Caixa de qualidade. Olha, isso aqui parece bobeira, né? Pô, mas não é um tirerã a mais? Não te pega, não? Tu acha assim, porra, olha que maneiro. Nunca se preocupa em botar uma arte por dentro da caixa. Até pra se tu compra esse jogo, um in-essen. Tu quer que o designer autografa, ao invés de ele autografar na caixa, ele autografa aqui dentro, cara. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Que carinho bacana de ter essa ilustração bacanuda dentro, por dentro da caixa. Aqui nas bordas, tem umas ilustrações bacanas também, ó. Aqui tem uma mais à noite, ó. Um bagulho de fogos, caralho. Abriu. Dá de cara com isso aqui, ó. O manual é menor e ele tem esse papelão branco aqui por trás, ó. Papel outro, joga uma coisa aqui. Tá. Alguns manuais, porque tem o modo solo, né? O manual é parrudinho. Olha a grossurinha dele. Olha a grossura. Olha a quantidade de folhas. Tá. Não é bobo não, hein? Tem vários chefes de tribo aqui. A texturazinha dele, do manual, lembra um pouco muito spam, né? Mas não me parece que ele seja linda, hein, não. Aquele tecidozinho, não. Mas ele tem uma textura, ele tem um potencial aqui. Ó, bastante letra miúda, coisa pra cacete valer. O peso dele, se eu não me engano, no BGG, tava 3 ponto alguma coisa. Então ele é um jogo pesadinho, tá? Não é um jogo bobinho, não. Não é um jogo de bobeirinho, né? Não. Um recheado manual de 19 páginas. Com a última página, a 20ª página com iconografia. Pra você ficar olhando toda hora ali pra definir, pra aprender, decorar a iconografia, tá bom? Tem o modo solo. Outro manualzinho de modo solo, com 8 páginas. Olha que delícia. Vem, caralho. Isso é maneiro, tá? Isso não é bobo não, não ri não. Vem com o manual de organizador de geleira. É isso? Organizador de jogador, organizador de geleira. Olha que pica. Muito maneiro, tá? Aí saiu isso. Tira esse papelão aqui. E aí, ó. Esse unboxing aqui vai estar até lá. É isso aqui que você vê, ó. É isso que dá de cara com você. Um insert de plástico bacana aqui embaixo. Com as miniaturas e com as cartas em cima, né? Em cima, eu digo, aqui do ladinho aqui, ó. Pá. O seu tablozinho, né? Cadê uma pessoa o tablo que você vai fazendo as evoluções ali, tá? Não sei. Ó. Raspa isso aqui. Ih, mané. Olha, é o que eu acho que eu acho que é um tablozinho. Tem os quatro tablo. E com uma prada que eu acho muito maneira. Eles são em baixo relevo. Para as pedrinhas ficarem presas, sabe qual é? Para todos os marcadores que você for usar, ficar presinho aqui. Porque quando não tem esse baixo relevo, esbarrou, mexeu, cara. Porra, rapaz, você é banditada. Puta aí, não responda. E tem isso em todas as artes aqui, né? Tem praticamente uma arte para cada tribo. Mas ele não me parece assimétrico, não. Não, não. Ele pode ser assimétrico por outras coisas, mas pelo tabuleiro, não. Você pode ganhar coisas de uma maneira diferente. E se o jogo seja assimétrico do outro, não. Mas não tem isso aqui, não. Isso aqui sai. Tem um outro papelão aqui. Aí, meu amigo, isso só tem que ter um manualzinho ali, ó. Porque tem mais que um boquinha aqui, pô. Tem mais que um boquinha, ó. Tem um plástico aqui bacana. Como que eu acredito ser as nossas cores. Aqui, meeple de cada cor. Com uma artezinha, ó. Cheia dos garigueri, que maneiro. Vai chegar com um figuruzinho, né? Esse tá com um cara que vai ser uma facadola. E é bem provável que aqui, no manual, ele me diga o que que entra onde, né? Pô, tem um organizer de cada jogador, cusado. Essas bandejinhas aqui são isso? Gente, tem uma marmitinha pra cada uma aqui, ó. Que isso? Aí. Se for uma facada Dependendo, vou falar que, ah, vai justificar. Não. Mas se for uma facada Ok, das normalidades aí Porra, tem uma parada manhã. O que que é isso aqui, ó? Cada jogador Tem uma marmita dessa aqui, ó. São quatro marmitinhas aqui, ó. Quatro marmitex. Tem quatro tampinhas aqui, ó. Aí. Opa. Botou, fechou. Aqui é o kit Pra cada jogador. Aí ele fala aqui, ó. Bota as cartas, bota Bota as aldeias E os megalíticos. Miniatriz de tribo Cinco acampamentos Um marcador. Gente do céu. Vamos fazer isso? Vamos se atrever a fazer isso? O que que é esse marcador de recurso? Aqui é foda, porque tem várias paradinhas Aqui, ó. Porque tem coisa toda A gente já resolve, né? Pô, isso aqui é recurso. Isso aqui é aldeia. Marcador de ídolo. O que é o marcador de recurso? Ah, é o cubinho azul. Que maneiro, brother. Caraca, aqui embaixo desses inserts Tem uma cacetada de coisa. Pô, eu tô com medo, hein? Porque eu não tenho espaço aqui Pra fazer isso aqui direito. O medo de derrubar essas paradas no chão E perder o PS Três, seis, oito e dois de cinza Caraca, meu irmão Pitiqueira, pitiqueira total, mano A pressão é 10h22 Vou fazer outra, vou fazer outra Cara, eu não vou fazer essa parada O tempo que eu vou levar pra montar isso Eu posso montar isso depois E mostrar pra vocês tirando umas fotos e tal Senão a gente vai fazer o sorteio Porra, meia-noite, mano Mas aqui, ó Ele mostra pra você Como que monta o kit E depois como é que entra tudo Bonitinho, ó E aqui é como é que fica o layout final Depois de tudo montado Porra, muito maneiro isso, hein? Muito maneiro Estou Embasbacado Volto isso aqui pra dentro Tudo isso aqui pra dentro Esse saco aqui Aí Depois das marmitex Tem essa caixa aqui Com, teoricamente, tudo que é pra organizar Na boa Opa, tem mais coisa pra Aqui dentro tem tudo que vai separar Pra os jogadores Bebeza Olha só Aí tu tira aqui o campo da marmita Veio faltando um Uh, cagou a mão E o mamute Não, são cinco chefes Cinco miniaturas de chefes Tá certo Tá certo Ah, tá Uma multi aqui, ó Ah, beleza Porra, já ia falar assim Caraca, faltou miniatura Aqui, galera Aqui, galera Dentro do insert Aqui, ó Vocês conseguem ver Tem uma, duas, três, quatro, cinco miniaturas E um espaço vazio Eu falei Eu falei, porra Faltou miniatura pra mim Esqueceram a miniatura Mas não Aqui tem um mamute Que é meta do financiamento coletivo Que não veio pro Brasil, né Porra, olha só Que miniatura linda, bro Fala Davidson É, Enderles Winter Palo-americanos Nome do jogo É, aqui tem um espaçozinho Pra cada uma delas Elas são brancas, cara Vai ficar muito complicado De Agora foi Pau, pegou Muito maneiro, tá Muito maneiro as miniaturas Muito maneiro Muito legal Aí Tem os marcadores aqui De aldeia Que essas aldeias Elas vão encaixar Na outras paradinhas ali Essas aldeias aqui Elas entram aqui Na marmita São três aldeias Que você coloca ali Aqui os marcadores Que você botar Pra saber qual é o chefe De cada tribo Porque são cinco tribos Não, cinco tribos não São quatro jogadores E cinco chefes de tribo E você pode escolher Qual que você quer Pra jogar daquela vez Aquela vez Você vai jogar com aquele De determinado chefe Aqui tem os tiles Que eu acredito que sejam Os tiles iniciais Você vai escolher Pra começar ali o jogo E Quatro Massos De carta Sendo três Isso aqui Tá me cheirando A standard E esse aqui O mini Mini USA Mini USA Aqui você tem um lugar Pra botar as cartinhas Não é isso? Aqui no cantinho Você tem um lugar pra botar as cartas Não são as que vão ali, meu querido? É isso aí mesmo A gente tem uma cara muito... Eu vou abrir um só Pra gente poder sentir o cheiro da carta E ver a arte Pô Ele tem o Magic Experience aqui, ó De abrir o baralho Tá difícilzinho Mas a gente vai conseguir aqui Ó Não sei tirar Não sei tirar Aqui, ó Balançou Tiro forte Não é Carvalho, não É IP, mané Tiro muito forte E, ó Parte de trás das cartas E a arte dessas cartas Puta que o pariô Isso aqui é maneiro pra caralho Isso aqui tá muito maneiro A arte dessas cartas Tá sacanagem Muito maneiro, hein? Que produção esse jogo Que produção Ó Agora é torcer pra ser bom, né? Porque não adianta Essa produção toda O jogo ser ruim Olha só essa arte Só arte Irada, tá? Só arte irada Estou de bobeilinha Agora deixa eu só fazer Um acerto aqui Pra poder fazer uma manobra Porque tem mais coisas Aqui pra tirar Tira esse insert gigante Que vai caber tudo aqui Eu não sei se o artista é o mesmo Do Mar do Norte, não Mas eu achei melhor Eu achei melhor Do que do Mar do Norte Aí Acabou isso Tu acha que acabou? Não acabou não Aqui embaixo Vem mais coisa, cara Vem um plástico Com o punch board Porque o tabuleiro Do esse jogo Ele é modular, né? E tava faltando isso Só isso Só tava faltando Será que é tanta coisa Que já O cortador sumiu Vou pegar um outro Cortador aqui Aí tu abre Tira o plástico Tudo Mais plástico É o mesmo artista? Pô, tá vendo? Por exemplo Isso aqui Não me parece muito Com o Hydes Por isso que eu achei Isso aqui Acho mais sério, né? Não sei De repente no Hydes Ele é mais Ele foi mais assim Brincalhão e tal Não sei o que Esse aqui Me parece mais sério Parece a sua impressão minha Mas enfim Aqui É o tabuleiro de pontos Pô, aqui é Primeiro, né? E das ações principais Você vai colocar aqui As ações e tal Pra fazer Tabuleiro de pontos Que as ações São comuns Pelo que eu ouvi Das regras E agora Tem tiles Aqui A lote Pra tirar Esses tiles São pra montar O cenário Que eu não vou destacar Porque esses tiles Saem daqui Pra encaixar No outro lado Não é isso, Fabrício? É isso É isso É isso Aqui tem um marcador Da trilha de pontos Também acho que é De reputação Isso aqui Se não me engano Enfim Bastante componente Produção muito bem feita Eu entro Não posso dizer Que eu entro Naquele medo Eu só fico Preocupado Do jogo Não entregar Eu acho Que eu vou gostar Muito desse jogo Porque ele é pesadinho Tem alocação De trabalhadores Tem controle de área Que é uma coisa que eu gosto Uma mecânica que eu gosto E tal Né? Isso aqui é bastante componente E vai ser uma facadola Eu não vejo esse jogo aqui Vindo por menos de 600 pratas Se esse jogo Chegar no mercado Por menos de 600 pratas É bastante componente É bastante miniatura É plástico Pra cacete É as marmitinhas individuais Isso aqui eu achei maneiro Porque isso aqui Pra fazer o setup Tu pega Dá pra cada jogador Cada jogador Já escolhe sua cor Já chega as paradinhas ali Vai ser todo mundo feliz Acabou Jujinho Isso aqui entra em cima Disso tudo Né? Sem a organização Ele fica aqui assim Já cabe direitinho As paradas Mas enfim Pra mim é um espetáculo Eu tô Já ia deixar aqui de fora já Uma marmitinha Eu tô Animado Com a produção do jogo Tô animado com Com o tema Tô animado Com o peso dele Por ser um jogo Mais pesadinho E tal Agora É torcer Pro gameplay Entregar Né? Torcer Pro gameplay Entregar Porque não adianta Nada isso tudo No jogo Ser fraco Né? Esses dois Papelões aqui Que vêm aqui dentro Vou jogar fora Não vou ficar com eles Beleza Beleza A caixa gigante Como eu falei antes Não é o tamanho normal E a gente fecha E a gente fecha E tá aí No Instagram Já vai saber qual é No Instagram Eu dou mais ou menos Ali Um pitaco Do que eu achei Do que eu quero do jogo Do que eu quero do jogo Do que eu quero do jogo